...escolas, que nestes últimos anos têm feito um trabalho extraordinário em prola do progresso, de uma área que é a restauração e da envolvência de muitos alunos da nossa escola, que têm dado provas fantásticas do trabalho desenvolvido. Naturalmente, vou chamar aqui também, individualizar a sua professora Luís Almeida da escola, bem como o chefe Rui, um profissionador, naturalmente, em termos práticos para o sucesso do curso e para o sucesso da atividade do curso de restauração livre. Nós, enquanto município, já colaboraram connosco em alguns eventos, em algumas questões simples, questões culturais que tivemos aqui em Penamacor de alguns eventos, e também em dois eventos fora de Penamacor. nomeadamente na Feira de Turismo Lisboa, na BTL, e na FIT, na Guarda. Aliás, na FIT, permitam-me realçar que foram os alunos deste curso do nosso agregamento de escolas que fizeram honras do briefing de abertura da FEA ao seu Presidente da República. Ou seja, não é todos os dias que o curso de uma escola, de um conselho pequeno, como é Penamacor, tem tamanha honra de servir em um briefing de abertura oficial da FIT, este ano na Guarda, ao Sr. Presidente da República, naturalmente, a toda a restante comitiva. Aliás, o Sr. Presidente da República fez questão, nessa sequência, depois de estarmos tanto que nós tínhamos na Feira, tirar uma fotografia e uma selfie, com os miúdos que colaboraram no evento e, obviamente, com os intervenientes em termos da escola, que estavam presentes. E, obviamente, que nesta questão nós temos, naturalmente, aqui deixar um agradecimento sem particularizar, a todos os alunos do curso. Temos um diploma para oferecer global para a própria escola, para o próprio ambiente de escolas, para o coordenador do curso e para o chefe do I. Iremos disponibilizar, depois, algumas medalhas do município que queremos entregar à escola e, obviamente, de forma interna, que a escola possa, em momento oportuno, premiar os melhores dos melhores dentro do curso. Obviamente que, como creio meu, não cabaria ao município, não há que deixe de estar a premiar. Tratamos-se de uma questão interna da escola, que, entre o conselho diretivo, entre o chefe e a coordenação, creio que deverão perfeitamente saber quem foram os melhores do curso. E, aqui, entendo, sinceramente, que devem premiar os melhores, porque o mérito também deve ser salvado e premiado. Eu passaria, se calhar, já à entrega desta primeira parte dos diplomas e darei-lhe a palavra à minha vereadora para que ela possa iniciar, de forma oficial, a entrega destes diplomas. Muito bom dia a todos. Para dar-vos, também, as boas-vindas e no seguimento daquilo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal acabou de referir. É, sem dúvida, este momento que entendemos fazê-lo neste dia, no dia em que se comemora, o dia do conselho, em que se comemora 808 anos da atrevição do Federal de São José I, a pena o acordo. Mais tarde, foi depois, também, por D. Manuel, o primário D. Manuel, em 1910, dado do Federal a pena o acordo. E, de facto, estas datas são datas em que nós devemos olhar para a nossa história, para o nosso conselho e, sem dúvida, por vezes, atribuir também a gestos e a atitudes, a atividades que são simples, mas que têm, de facto, um enorme valor. E esta é, sem dúvida, uma delas. E, portanto, eu queria também fazer minhas as palavras do Sr. Presidente, agradecer toda a colaboração que o agrupamento de escolas, em concreto, este curso de Cozinha e Pastelaria, tanto esteve e o trabalho que fez, também, em prol do município de Pena Mocor, da representação de Pena Mocor, que tem várias feiras, como já foi aqui dito, mas, também, em outros eventos organizados em Pena Mocor e que estiveram sempre disponíveis para colaborar connosco. Isto o município não pode esquecer, porque, efetivamente, quando temos a colaboração das pessoas, de forma voluntária, como também vamos falar depois a seguir, num outro projeto, que hoje vamos aqui também reconhecer, é, sem dúvida, uma forma de um município se associar e de um município agradecer todo esse trabalho. E, portanto, tal como o Sr. Presidente disse, eu vou passar aqui a entregar já o certificado, este certificado de mérito, eu leio só para que tenham conhecimento, certificado de mérito. A Câmara Municipal de Pena Mocor tem a honra de conferir este certificado de mérito ao Agrupamento de Escolas do Iberçãs, em reconhecimento dos bons serviços prestados ao município, pelos professores e alunos do curso de cozinha e pastelaria, em particular, com a sua participação na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, e na FIT, Feira Ibérica de Turismo. Chamo a Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas para receber este certificado e peço ao Sr. Presidente. Já agora, também, para além do certificado, para que fique marcado, tem a medalha dos bons serviços do município. Aplausos 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 Mas para, no fundo, quem teve sempre todo este trabalho foi, efetivamente, o professor Luiz Eduardo Neves de Almeida, como coordenador dos cursos profissionais, e o professor Rui Pedro Pinheira de Oliveira. Portanto, eu agradeço. Obrigado. E também a eles que foram, no fundo, quem orientou, coordenou todas estas iniciativas e teve um trabalho também com os alunos. Eu só queria agradecer, em nome da escola e do curso e dos meus alunos, este reconhecimento é bom para nós, é bom para eles, é porque nós estamos a trabalhar bem ou fazemos alguma coisa de jeito. Eu é que me arranque o protocolo e não estamos juntos. E tal como eu tinha dito, e antes da fotografia, eu passo então a entrega à doutora Helena Pinto de algumas medalhas para que possam então reconhecer o mérito dos melhores alunos deste curso. Se me permitem apenas umas breves palavras, agradecer realmente o reconhecimento que é dado ao trabalho feito por estes alunos, mas sobretudo despertarem todos nós a consciência de que a formação e educação dos jovens é muito importante e pode e deve ser vista em várias perspetivas, nomeadamente através do ensino profissional. E mudámos todos nós as nossas ideias pré-concebidas em relação àquilo que o ensino profissional representa no nosso país, na nossa formação e educação. Há de trabalhar não só no outro lugar normal, mas sobretudo nesta área que penso que todos nós temos que o encarar e dar-lhe a devida importância e a verdadeira importância. A começar pelos próprios alunos, evidentemente, mas pela sociedade e por todos nós. Parabéns a eles e eles sabem perfeitamente que têm muito trabalho pela frente e se quiserem poderão vencer na vida. e, mais uma vez, muito obrigada ao Polícia e a todos vocês pelo reconhecimento deste trabalho. Obrigado. Agora, passaria ao segundo momento desta sessão e tem a ver com o projeto desenvolvido pelo nosso Cabinete de Ação Social. Permitam-me particularizar aqui a Dra. Raquel Moreira, que no âmbito do estágio do Capal, com o serviço só do município, de uma forma extraordinária para quem tinha acabado de sair da faculdade. Este é um projeto que ela depois acabou por liderar, tem a ver com a vertente da cidadania e empreendedorismo. Um projeto de sensibilização com a escola, em termos do que é o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo. Um projeto que envolveu um conjunto de pessoas e individualidades, que hoje aqui também queremos premiar, que foi graças a eles e ao conjunto de pessoas que se envolveram ao projeto, que foi possível criar a envolvência e tornar o projeto, no seu primeiro ano, de tal forma emblemático, que entendemos continuar com ele no próximo ano letivo, estendê-lo ao ensino secundário, preferencialmente a todos os finais de ciclo. Ou seja, com o envolvimento dos pais, sempre entendemos ser um processo fundamental na área educativa. E as pessoas correram de tal forma que, eu confesso, até a mim me surpreenderam pela positiva. Raquel, bem-haja por todo o trabalho. Aliás, no final deste momento, iremos ver um pequeno vídeo elucidativo de todo o trabalho que foi feito, porque muitas pessoas não têm a noção de tudo o que se fez, do trabalho que se fez e do resultado que se alcançou com o êxito da ação. Isto, uma das ações que nós temos alencadas, algumas que iremos iniciar já este verão, outras que iremos iniciar com o início do ano letivo, nas medidas de combate ao sucesso escolar e promoção do sucesso escolar. Felizmente fizemos e temos uma excelente candidatura a fundos comunitários para esta área, para os próximos seis anos, e queremos naturalmente o envolvimento de muita gente, do agrupamento de pessoas técnicas dos pais encarregados em educação, da Comissão de Pais de Escola, que esperemos que se reative muito brevemente. Eu creio que com todos eles e com o empenho de todos eles, nós podemos claramente promover e enaltecer ainda mais, porque tem-se feito esse trabalho fantástico nos últimos anos, em cooperação com a escola, e aqui dão novos agradecimentos à Sra. Diretora, que nem sempre é fácil trabalhar nestes meios mais pequenos, quando há a reduzida dimensão de alunos, não permite termos as ofertas que se pretendem, e diga-se as ofertas que outros municípios com outra dimensão conseguem ter. E nem sempre é fácil trabalhar estes assuntos, a minha ver agora tem sido incansável nas reuniões que acontecem na educação, porque não é fácil, com a redução que temos tido de alunos, trabalhar às vezes certas áreas e certos cursos, e desta forma evitar que os nossos alunos saiam para outra escola, nomeadamente para a cidade, porque é mesmo assim que a coisa funciona, porque têm claramente outras ofertas, porque o número de alunos permite que terem outras ofertas. E queríamos naturalmente aqui premiar também o mérito das pessoas que se envolveram neste projeto, porque sem elas, repito, não poderíamos ter resultado a ação e ter o sucesso que tivemos. Vou lembrar aqui só que uma das próximas ações alocadas a isto, e alocadas ao nosso gabinete da ação social, que se irá iniciar dia 1 de julho, com a primeira academia de férias de Pena no Acordo, virada durante os meses de julho e agosto, para as nossas crianças e jovens até aos 16 anos de idade, e para que os pais possam ter uma oferta para os seus filhos, quer lúdica, quer cultural, quer educativa, porque está assente e baseia-se na academia de férias, num projeto, acima de tudo, educativo para as crianças, e que durante o próximo mês, diga-se, pronto, este mês, já estamos aí juntos, iremos dar a conhecer o projeto, iremos receber as inscrições, para que de hoje ao mês nós possamos arrancar com o projeto, mais um daqueles que estão encados nas medidas de combate ao sucesso escolar. E para o acto prometido da entrega, vos deputado, darei a novita palavra à minha mulher. Mais uma vez, com este projeto, quisemos, efetivamente, envolver, quer a escola, os alunos, mas também, no fundo, outros elementos da sociedade. E este projeto de cidadania e de empreendedorismo teve um objetivo muito claro, que é de preparar as nossas crianças, os nossos jovens, de lhes dar competências para que eles possam ser, mais tarde, cidadãos e empreendedores, e que possam, efetivamente, criar o seu negócio, ou melhor, por estar a ficar melhor preparados para o futuro, para o seu futuro profissional. Mas, de facto, este é um projeto que é feito também de uma forma diferente, porque, muitas vezes, através de jogos, através de iniciativas, que não são as iniciativas levadas a cabo pelos professores, que, de facto, têm o seu trabalho, um trabalho meritório, porque são eles que estão no dia-a-dia com as crianças e com os jovens, mas, quando aparece alguém de fora, na sala de aula, muitas vezes, há uma maior... As crianças despertam, os jovens, aceitam melhor esses desafios. E é também com este objetivo que este projeto veio para o nosso Conselho, e, portanto, aqui num protocolo entre a Câmara Municipal e a Associação Junior Achievement, e, com a participação, com o enorme empenho das técnicas do Gabinete de Ação Social e Educação, que era no cor, nomeadamente da doutora Raquel, mas também da doutora Filipe Manteigas, que se empenharam desde o primeiro momento para que este projeto seja um sucesso e continue a ser. Desta forma, só poderia ser assim o reconhecer também e agradecer àqueles que colaboraram connosco, porque, de uma forma voluntária, sem ganharem nada, roubaram tempo aos seus tempos livres para preparar as ações e também tiraram o seu tempo profissional para poder ir às escolas e trabalhar com estas crianças e com estes filhos. E, portanto, temos, efetivamente, aqui voluntários que vêm de diversas áreas, desde o mundo empresarial à função pública, a outras áreas profissionais, que aceitaram o nosso desafio e, logo desde o primeiro momento, disseram sim, vamos lá, embora eu reconheça e tenha que dizer aqui que não é fácil, para quem não é professor, enfrentar turmas de alunos, desde os mais pequeninos de seis anos até já aos 13 e 14 anos, não é fácil, porque, efetivamente, falta muitas vezes a parte pedagógica, não é? E, portanto, eu quero-vos, de facto, agradecer muito, porque aceitaram esse desafio e sei que o fizeram definitivamente e ouvi alguns comentários de crianças e de jovens a dizer nós queremos mais. Portanto, aquilo que nós pretendemos também é continuar a envolver mais voluntários para que este projeto, no próximo ano antigo, chegue a mais turmas, chegue a mais alunos e possa, efetivamente, ter alunos a participar nas feiras... já existe uma feira nacional de empreendedorismo com a participação das escolas, para que isto possa, efetivamente, acontecer também com os alunos do Conselho de Penamacor. E, portanto, daqui o meu bem-hajo. Muito obrigada a todos os voluntários pela vossa disponibilidade, por terem aceito estar connosco neste projeto. E, desta forma, eu ia pedir à Dra. Raquel e à Dra. Filipe, porque estiveram elas também muito envolvidas neste projeto, que possam aqui ajudar-nos a distribuir as medalhas e os certificados, que estes, sim, são os certificados, mesmo, da junião de cima. Podemos chamar também aqui o Sr. Presidente, o Sr. Presidente, e a Sra. Diretora do Presidente, também, e pedia também à... sim, a Sra. Marcia Gleia, e pedia também à professora Conceição Magalhães, porque ela esteve também, muito próxima, sempre deste projeto, com os alunos do Primeiro Sítio, como eu disse que é ela, que é a Fortunadora do Centro Escolar do Filipe da Baflora, e, em si, poderem também ajudar-nos a distribuir estas medalhas e os certificados. Obrigada. Obrigado. Quem é que vai investigar o quê? Desculpe-me lá, desculpe-me lá Vamos ver que se conhece mais aqui Está bem Não sei o que é, mas aqui já Então é Samuel Osório Tenho todo o prazer Vamos tirando de um a um E depois retiramos uma no final A senhora Gaspar Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.